Quando o seu filho quer que você faça algo pra ele, pegue algo pra ele, ele te puxa pela roupa, te puxa pelo braço, ou às vezes não fala nada, mas te usa como ferramenta pra obter o que ele quer, não deixe ele fazer isso. Estimule a comunicação dele, mesmo que ele não fale, mas estimule nele gestos de comunicação. Porque quando a gente quer falar com alguém, quer que o outro venha até um lugar ou pegue algo pra gente, a gente não sai puxando o outro, a gente chama o outro. Então a partir de hoje, quando o seu filho fizer isso, você vai falar, por exemplo, vamos supor que o nome é João. João, olha pra mamãe. Se ele não olhar, pega a mãozinha dele. João, olha pra mamãe, leva até o seu rosto. Olha, você quer ir lá pegar o biscoito? E você mostra apontando. Então aponta pra mamãe pra onde você quer ir. Se ele não conseguir, você vai pegar o dedinho dele, a mãozinha, aponta. É lá que você quer? Ah, então chama a mamãe e faz. Vem, vem. Faz igual. Se ele não fizer, você vai falando e vai fazendo com ele. Vamos ativar essas conexões cerebrais. Pega a mãozinha dele e faz. Vem, mamãe. Vem. Ah, entendi. Você quer que eu vá lá. Então me dá a sua mão e nós vamos juntos. Um do lado do outro. Vai estimulando ações comunicativas. O cérebro precisa entender que pra se comunicar, as ações tem que ser de comunicação social. Beijo. Tchau, tchau.